As mulheres representam quase 52% do eleitorado no Brasil, segundo o IBGE. Mas em Mato Grosso, a participação feminina na política tem sido pequena. Na Câmara de Cuiabá, por exemplo, é uma vereadora entre os 25. Atualmente, só duas mulheres ocupam as cadeiras da Assembleia Legislativa Estadual, onde também tem 24 deputados. E nenhuma figura feminina representa o Estado no Congresso Nacional. Lembrando, são oito deputados federais e três senadores. Uma audiência pública realizada esta semana em Cuiabá discutiu a presença da mulher matogrossense na política. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo, aqui no Jornal da Manhã, com a deputada estadual Tete Bezerra, do PMDB. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Bom dia a todos. Pela sua militância política eleitoral. Por que acontece isso? As mulheres não votam em mulher? Começa o problema lá em casa, que o marido, o pai, não deixa a mulher participar da política? Os partidos que não querem a mulher participando da política? Ou mulher não vota em mulher, como eu perguntei inicialmente? Olha, eu acredito que um pouco de tudo isso contribui para que a presença da mulher seja tão pequena na atividade política. A política, na verdade, é uma atividade eminentemente masculina e que nós, mulheres, temos tido muito pouco espaço. Por diversos motivos, por todos esses que você mencionou e alguns outros. Eu acredito que com uma reforma política no país, a gente possa abrir perspectivas e possibilidades com uma participação maior. Por exemplo, se nós tivermos financiamento público de campanha, eu acredito que nós começaríamos a disputar de igual no processo político. Se bem que, para a mulher, ela exercer o mandato fora da sua família, fora do seu domicílio eleitoral, é bastante complicado. Você agora mesmo mencionou, não existe nenhuma mulher hoje na Câmara Federal e nem no Senado. Eu fui a primeira mulher eleita deputada federal pelo Estado de Mato Grosso, há 20 anos atrás. E de lá para cá, nós tivemos poucas mulheres deputadas federais e apenas uma senadora. Então, isso mostra que efetivamente nós temos que ampliar. E ampliar essa ampliação precisa alcançar todos os segmentos da nossa sociedade. Em outros segmentos, a mulher conquistou espaços fantásticos. Você veja no judiciário, hoje nós temos mulheres juízas nos tribunais de todas as instâncias, até o Supremo Tribunal Federal. Na iniciativa privada, nós temos mulheres participando de direção de empresas. Nós temos uma presidente da República, uma mulher presidente da República. Mas a militância, ela é importante, eu acho que a mulher tem que se preocupar com isso, ela tem que escolher um partido político que se identifica com seus ideais, com suas propostas e ir para a militância. E realmente, com muita dedicação, tentar ocupar esse espaço. A sua falou em financiamento público de campanha, porque o financiamento privado, as empresas hoje que bancam as campanhas, principalmente construtoras, prestadores de serviço dos órgãos públicos, eles preferem financiar campanha de homens do que de mulheres? Isso é isso? Sim, isso é uma questão pública, isso é uma questão que, efetivamente, todos nós sentimos. Então, tem uma dificuldade maior, sim. Então, eu não sei se não acreditam no potencial eleitoral da mulher, não sei se não acreditam nas propostas, mas nós temos dificuldades, temos sim. Agora, internamente nos partidos, na hora da convenção partidária, a senhora já passou por várias convenções, os partidos vão fazer as convenções agora em junho. Vamos pegar um caso da senhora específico. A senhora era deputada federal lá em 2010, com chance de disputar a reeleição, mas disputou a estadual, porque o seu marido, Carlos Bezerra, disputou a federal. Como é que foi isso aí? Foi uma imposição dele ou vocês entraram num acordo político em casa aí? Não, eu, em 2010, eu estava sem mandato. Eu deixei de disputar a reeleição de deputada federal em 2006. Realmente foi um encaminhamento político partidário. Nós, no PMDB, no partido, achamos que era importante o deputado Carlos Bezerra ter mandato. Importante para o PMDB e importante para o Estado de Mato Grosso. Isso é notadamente percebido pelas ações que o deputado faz pelo Estado. Então, em função disso, em 2006, eu deixei de ser candidata. Eu fiquei sem mandato, não fui nem candidata a nada, nem deputada estadual, nem federal. Fiquei quatro anos sem mandato e aí, sim, em 2010, eu voltei a pleitear novamente o mandato como candidata a deputada estadual. A senhora foi secretária de Desenvolvimento do Turismo no governo Silval Barbosa entre janeiro de 2011 e maio de 2013. Nós estamos aí há praticamente 36 dias da Copa do Mundo. Que avaliação sua faz do preparo na área do turismo em Mato Grosso para nós recebermos os torcedores estrangeiros dessas oito seleções que vêm jogar na Arena Pantanal? Olha, o que aconteceu conosco, todos sabem, todos acompanharam a nossa trajetória nesses últimos anos e têm visto que efetivamente as ações para serem concretizadas para preparar Mato Grosso e para preparar o Brasil para 2014, agora com a Copa do Mundo, elas aconteceram efetivamente nos últimos três anos. Quando o governador Silval assumiu, em maio de 2010, ele não tinha um real destinado às obras que estão todas sendo executadas e nem projetos para poder aplicar esse recurso. E isso não só nas obras físicas, de intervenção de mobilidade urbana, como está acontecendo em Cuiabá, como também as obras de infraestrutura do turismo, de segurança pública. Agora há pouco nós estávamos vendo uma matéria falando da questão da segurança pública que vai estar voltada na questão e inserida na questão do turismo no nosso estado. Então, após a sua posse, em 2011, que efetivamente os projetos começaram a ser implementados. E nós avançamos, trouxemos dezenas de cursos de qualificação profissional dentro de todo o trade turístico, ofertamos isso ao trade, tanto na questão do idioma como na questão da qualificação dos trabalhadores que estão no trade turístico, trabalhamos alternativas de hospedagem, como que agora está acontecendo o Cama Café e a possibilidade das pessoas também estarem acomodando na sua casa e recebendo turista, que é uma modalidade que existe no mundo inteiro. E que aqui em Mato Grosso nós já começamos desde o ano de 2012, no município de Nobres, ali em Bom Jardim, quando implantamos lá o Cama Café, coisas importantes de infraestrutura que estão sendo executadas, licitadas e executadas. Temos problemas, temos problemas da salgadeira que não está aberto, que é um ponto turístico bacana, porque quando você tem acesso à Chapada é o primeiro ponto turístico visível e efetivamente é ruim você ver aquele espaço daquela maneira. Mas é necessário dizer, nós tivemos ali um termo de ajuste de conduta junto com a Justiça Ambiental e o Ministério Público, nós tivemos problemas na elaboração do projeto e está sendo executado. Vai ficar, eu tenho dito que aquilo ali é o legado que vai ficar para o povo de Mato Grosso, para a população do nosso Estado. E é isso que é importante. No turismo, inclusive, tem uma máxima que diz o seguinte, a cidade que é boa para você visitar é a cidade que é boa para o seu cidadão. Para quem mora aqui? Para quem mora lá. Então, é importante sim nós estarmos revitalizando a cidade para as pessoas que vão vir nos visitar, mas acima de tudo para as pessoas que moram aqui. Muito obrigado, deputada, pela presença ao vivo mais uma vez. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos.